Esse é um gato vendido eu, pois é pura pé vendido, né? Nunca se volte novos modelos Das bolsinhas com farolãs É 20 reais, né? Tem alguns modelos novos, nem todos, mas alguns Filme com o celular Eu vou mandar arrumar minha câmera, viu gente? Por enquanto Por enquanto eu estou filmando com o celular mesmo Tudo bem? É um gato É um gato E o gato É um gato É um gato É um gato É um gato Já estava acabando, pois é só ir, pois E já está na Beijos Tchau